Fala, meus queridos! Beleza? Hoje de manhã eu acordei com o meu telefone cheio de mensagem nos grupos do WhatsApp, no pessoal, no Instagram, Telegram, de motorista de aplicativos reclamando que a Uber retirou o destino infinito da plataforma. Bem, galera, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês aí que têm deixado aquele like, que têm deixado o comentário. Sou muito grato por todos vocês, tá? E, claro, se você não me conhece, prazer, sou Denis D. Paula, do canal Denis Motorista de Aplicativo. Desde 2016, trabalhando aqui na cidade maravilhosa, cidade do Rio de Janeiro. Bem, galera, o que pode estar acontecendo? Pode ser que, realmente, a Uber tirou o destino infinito do aplicativo. Pode ser que seja um bug no aplicativo, porque a Uber tem feito várias atualizações e várias situações no aplicativo. Tá vindo aí agora o fura-fila, né? Na plataforma. Então, pode ser que atualizando essas novas funcionalidades no aplicativo, pode ser que venha estar causando uma instabilidade no aplicativo e causando essa situação de estar perdendo o destino no aplicativo. Tem a situação que também pode ser que, realmente, a Uber tenha tirado o destino infinito da plataforma. E aí, eu venho dizer, se a Uber realmente fez isso, de ter tirado o destino infinito da plataforma, aí, irmão, eu venho dizer que ela dá um tiro no pé. Porque é uma situação que ajuda, e muito, a mim, motorista de aplicativo, e ajuda a você também. Porque são situações que eu quero ir para um lugar e eu não quero ficar pegando viagens que estejam me jogando para lugares totalmente diferentes. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que ficar rejeitando. E aí, pode vir a causar com que a minha taxa de aceitação caia, minha taxa de acancelamento aumente. Mas você, motorista de aplicativo, que eu sei que você é muito esperto, você já colocou o seu telefone para trabalhar com ele deitado. E aí, com isso, você tem a situação de você desligar ali, sem baixar a sua taxa de aceitação. Então, com essa situação, se a Uber deu esse tiro no próprio pé, a gente tem que utilizar as situações ainda que nós temos em mãos. As ferramentas, que é o telefone deitado, e está rejeitando todas as viagens que ela enviar para destino diferente aonde você quiser. A não ser que seja uma viagem muito top, e aí você pega. Se não vier, irmão, cancela sem dó. Ou faça a situação, vamos boicotar a Uber por causa dessa situação do destino infinito, e vamos trabalhar diretamente com a 99. Ouviu esse barulhinho, né? Deve ter sido aí de mais uma mensagem de algum motorista de aplicativo, falando a situação do destino infinito da Uber ter retirado. E aí, você acha que realmente a Uber retirou o destino infinito, ou é apenas um bug? Deixe aqui no comentário, é muito importante a sua informação. Isso já voltou para você. Por quê? Porque eu estou falando em relação ao bug. Porque tem alguns motoristas, lá do meu grupo, que falou para ele, falou que para ele está totalmente ainda funcionando o destino infinito. Então, pode ser que para alguns motoristas esteja causando esse bug, porque a situação do fura-fila é sempre um teste, e um teste para alguns motoristas, não são para todos. Então, pode ser que para esses que está causando aí o destino infinito não está funcionando, pode ser que seja uma atualização somente para vocês, e aí vocês terem alguma funcionalidade que nós, que ainda o destino infinito esteja funcionando, não teremos. Entendeu? Passando aqui para informar essa situação para vocês, mas deixe aqui no comentário se já voltou ou não para vocês, ou se ainda continua sem o destino infinito. Beleza? Do seu amigo Denis de Paula. Não vamos ainda entrar em desespero. Vamos aí esperar cenas do próximo capítulo, que é amanhã ou depois, para ver se realmente ainda não voltou ao normal ou se voltou. Beleza, galera? Tamo junto aí do seu amigo Denis de Paula.